Como não levar o relacionamento ao fracasso? Como eu sei que tem muitos homens que me acompanham aqui que são casados, namoram e tudo mais, ou até mesmo estão em busca de um relacionamento mais sério, decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês, dando algumas dicas importantes que fazem a diferença pra você manter um bom relacionamento. Um relacionamento de paz, amor e muito sexo, né? Algo que vai te ajudar a ficar muito mais anos aí com essa pessoa, evitando as brigas e desgastes desnecessários dentro de um relacionamento. Então fica até o final do vídeo que eu te separei algumas dicas que vão te ajudar no seu relacionamento. Primeira coisa bem importante, o valor dos seus relacionamentos, ele deve ser medido pelas características e qualidades positivas que você traz para cada um deles. Então nada de ficar focando só nos pontos negativos, no que a outra pessoa aponta em você de forma negativa. Então vocês têm que focar sempre de forma positiva. Se você ficar dando bola pro tudo de negativo que o outro traz pra dentro da relação, ou aponta algum erro, algo em você, joga na cara, vai ser alguma bola de neve cheio de críticas e um jogar na cara do outro e um conflito interno pra sempre. Então um relacionamento desse nunca vai conseguir ir pra frente de uma forma saudável. Então sempre foque na qualidade, nas características positivas de cada um deles dentro do relacionamento. Algo bem importante também, até mesmo pra você que ainda não tem um relacionamento e quer tá procurando alguém pra se relacionar, ou tem alguém já ali na lista, na filhinha, que tu, pô, essa pessoa eu pretendo namorar. Tu tem que ter uma visão muito bem definida do que é um relacionamento ideal pra ti, pra tu não criar falsas expectativas e depois se frustrar. Então tenha em mente, não, no meu relacionamento é importante ter isso, isso e isso. Qual que é o relacionamento ideal pra você, a pessoa que você quer, que você se identifica, que você se vê tendo um relacionamento a longo prazo, um namoro, um noivado, um casamento e tudo mais. Isso é a base pra tu conseguir se dar bem dentro de um relacionamento. Então muitas das vezes a pessoa engata um relacionamento, um namoro, um casamento, seja o que for, sem saber qual que é o relacionamento ideal, o que é que ela realmente busca pra dentro de uma relação. Então entra ali de cabeça, fica dentro de uma relação que se torna algo infeliz, que não é de acordo com o que ela quer e por isso que acaba não indo pra frente, acabando o relacionamento pelo meio do caminho. Então é bem importante tu sempre estabelecer em ter em mente o que que realmente você quer pra um relacionamento, qual que é o seu relacionamento ideal. Por exemplo, às vezes pra muitas pessoas um relacionamento ideal é um relacionamento aberto. Então é sempre bom tu estabelecer o que realmente é ideal pro seu relacionamento. Algo bem importante é tu sempre, sempre, desde o início até o fim, que não tenha fim, é tu estabelecer, deixar claro quais são os seus limites pessoais, da forma, o que você aceita dentro desse relacionamento, até pra pessoa entender o tipo de respeito que você tem por você mesmo, né? Então tu sempre deixa claro quais são os limites, o que que é aceitável pra você dentro de um relacionamento. Então assim, são acordos que pra um relacionamento der certo, tem que ter acordos. E acordos que sempre devem ser revistos e tudo mais. Porque se vocês estão 10 anos juntos, talvez um acordo que vocês fizeram no primeiro ano de relacionamento, já com 10 anos juntos não é o mesmo, vocês amadurecem, mudam como pessoa, né? Ao passar dos anos. Então é sempre importante você ter acordos, ter os seus limites e deixar claro pra pessoa que tu está, pra ela não ultrapassar esses limites. Ali é o seu limite, se ela passar daquele limite, não vai haver mais relacionamento e vai chegar ao fim. Então às vezes vocês falam, ah, porque, sei lá, minha esposa saiu tal horário com as amigas e não dormiu em casa. Tá, mas peraí, tu falou pra ela que é importante, quando ela sai com a amiga dela, ela voltar pra casa, te dar satisfação pra onde ela vai, com quem ela tá? Às vezes ela acha que não tá nem aí, que pra ti não faz diferença. Qual que é o teu limite? Ah, eu não gosto que a minha mulher fale com outros homens no celular. Então você tem que deixar claro pra ela que esse é um tipo de coisa que você não aceita dentro de um relacionamento pra não gerar conflitos. Então sempre deixe claro o respeito que você tem por si mesmo, tá? E como você quer dentro de um relacionamento pra vocês terem acordos. Cada um tem que ter o seu limite e vocês conversarem os seus limites, as suas necessidades pra não gerar conflitos lá na frente. Resumindo em outras palavras, deixe bem claro o que é e o que não é aceitável pra você dentro de um relacionamento. Outra coisa também que muitas das vezes faz a mulher enjoar do cara no relacionamento, se torna aquele famoso homem bonzinho e demais, que a mulher não tem mais atração, mais desejo sexual, e o relacionamento fica uma bosta. É tu começar a querer agradar muito as pessoas e até mesmo a mulher que tá com você. Então assim, você sempre busca realizar tudo pros outros e vai se anulando. Quando você começa a se anular dentro de um relacionamento e sempre buscando fazer as coisas pros outros e sempre se anulando, a mulher vai perdendo a admiração que ela tem por você. Automaticamente ela vai até mesmo perdendo o desejo sexual. Então sempre se põe ali também em primeiro lugar, juntamente com a sua esposa e nunca fique se anulando somente para o relacionamento. Sempre fica também atento aos famosos apegos exagerados de culpa. Isso te torna um homem sem confiança e inseguro. E esse tipo de insegurança e falta de confiança não deve ser alimentado dentro de um relacionamento. E é claro, também algo muito importante pra um relacionamento se manter de uma forma saudável é tu não ter nenhum tipo de atitude agressiva ou controladora. Então é sempre importante vocês manter um bom diálogo, saudável, uma boa comunicação. O que faz muitos relacionamentos irem ao fracasso é a falta de comunicação dentro do relacionamento. Então uma simples conversa, gente, de 10 minutinhos, tu sentar com a tua mulher e conversar, alinhar as coisas, as expectativas, os erros e tudo mais faz uma tremenda diferença na hora de vocês terem um relacionamento mais saudável, né? Um relacionamento a longo prazo, realmente. A falta de comunicação vai fazer com que vocês não tenham um bom relacionamento e até mesmo acabem não ficando juntos. Hoje em dia, muitos relacionamentos estão acabando pela falta de comunicação. Essa é a dica que eu vou te dar agora pra você aí que reclama que no início do relacionamento tinha sexo sempre e agora não tem ou que a tua mulher não te procura mais, tudo mais. Crie confiança na tua vida sexual. Converse abertamente, todos os dias, de forma clara, sem nenhum medo, sem nada sobre sexo com a sua mulher. Isso é de extrema importância. Então deixe claro um com o outro os seus feitiços, suas fantasias, os seus desejos, o que gosta, o que não gosta, o que melhorar, o que não melhorar na cama, na hora H. Isso realmente faz diferença pra uma vida sexual mais saudável. E um casal que transa muito também vai ter um relacionamento muito bom e muito saudável, tá? Então assim, é importante também uma vida sexual ativa entre um casal pra vocês terem um bom relacionamento. E é claro, você precisa estar sempre inovando na hora H. Muitas vezes vocês reclamam que ai, minha esposa não procura mais sexo, minha esposa não quer mais transar, é uma vez no mês e olha lá. Tu tá buscando inovar? Tu tá trazendo coisas diferentes pra hora H? Ou é sempre a mesma coisa de 5, 10 anos atrás? Pô, realmente a gente enjoa, você homem enjoa, nós mulheres enjoamos. Então tu tem que buscar trazer estímulos, coisas diferentes pra hora H. E o principal, dar muito prazer pra essa mulher. Que com certeza ela vai ficar bem safadinha querendo te dar todos os dias. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra ti uma aula disponível que eu gravei hoje mesmo, onde eu te ensino formas diferentes de tu excitar uma mulher e fazer com que ela tenha orgasmos múltiplos. Que é quando ela goza mais de uma vez seguida em uma noite com você. E essas técnicas que eu vou te ensinar não importa se você tem experiência ou não e muito menos o tamanho do seu pau. Porque pra tu fazer essa mulher gozar com o que eu vou te ensinar, te mostrar na prática, tu nem vai precisar usar o seu pau. Então pra tu ter acesso a essa aula, tu precisa clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou no link que eu vou deixar disponível ali nos comentários. Então corre lá, clica, que é uma aula sem censura mais 18, né? Então você tem que ser rapidinho antes que ela saia do ar.